Mas eu tô de 4-3, velho. Vai jogar Leopard? É, e o Leopard? Eu... De... 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 Então por que você falou, Leopoldo? De... 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 Ai, mano, que essa artilharia não me pegue, velho. Mano, esse P-18 falta um gunner na... Na barriga dele. Não caiu. Ah, vou me compartilhar. Não tenho mais nada que eu tenho na minha vida. Errou! Errou! Jesus Christ, o que diabos é isso? E mataram Que coisa não Tá morrendo quem nunca morreu Tá morrendo quem sabe Já era Já era também Já era também Caralho que limpa hein Que jogada é essa Que isso Isso é que eu posso Não